Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nos próximos quatro dias estará em operação desvio no quilômetro 476 da BR-116 em São Lourenço do Sul, devido a atividades das obras de duplicação da rodovia. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, alerta para uma interdição parcial do tráfego para a realização de obras de drenagem na pesta. Nos próximos quatro dias, a partir desta terça-feira, 4 de agosto, os veículos devem utilizar um desvio que será operado pelo sistema Pare e Siga. A rodovia estará sinalizada e com colaboradores controlando o trânsito 24 horas por dia.